Caro amigo do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu estava pensando aqui e eu tenho certeza que você tem reparado que nós estamos vivendo crises que nunca vimos antes. Pode reparar, são crises políticas, são crises econômicas, são crises sociais, crises de saúde, crises nas famílias e principalmente as crises morais que ferem gravemente nosso Senhor e os preceitos da Santa Igreja. Mas para combater as crises, nós temos a devoção ao coração de Jesus, que será o nosso estandarte da vitória. Pois ele mesmo disse, salvarei o mundo com o amor misericordioso. Ou seja, aqui nosso Senhor está afirmando que o seu reinado chegará. E é sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje, sobre como essa devoção ela pode nos ajudar a vencer essas crises. Bom, agora, para falar sobre essas crises e também sobre como a devoção ao coração de Jesus pode nos ajudar, eu separei aqui para ler alguns trechos de um texto do doutor Plínio Corrêa de Oliveira, um grande católico e pesquisador. Após as aparições de Nosso Senhor à Santa Margarida, é certo dizer que a influência do Sagrado Coração de Jesus nos movimentos políticos do século XVII foi muito grande. Um exemplo disso foi a ordem que a santa recebeu do Sagrado Coração de Jesus de pedir ao rei da França, Luís XIV, que consagrasse o país ao Sagrado Coração e que pusesse nas armas da França o escudo do Coração de Jesus. Na época, ela disse ao rei que se ele atendesse a esse pedido e atacasse os inimigos da igreja, o coração de Jesus o ampararia e conduziria seu reinado a uma grande glória. Nosso Senhor esperava de Luís XIV que ele mudasse a orientação que tinha dado e que se isso acontecesse haveria na França um reinado de glória, um verdadeiro apogeu, mas um apogeu católico. E é muito claro que se a França fosse consagrada ao Coração de Jesus, essa devoção teria se estendido pelo mundo inteiro e a Revolução Francesa poderia ter sido evitada. Seriam mais de 16 mil vidas que poderiam ser preservadas e a Igreja Católica não teria sofrido uma das piores perseguições. E quantas vidas não poderiam ser poupadas desde então se a devoção ao Coração de Jesus estivesse enraizada nos corações, não é? Seriam milhares e milhares. Bom, continuando aqui, eu vou ler mais um trecho do que escreveu o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira sobre o Sagrado Coração ser a solução para as crises. Presta bastante atenção, ele fala o seguinte. Essa devoção tem inspirado os bons e tem sido para eles uma causa de alento, enquanto tem sido detestada pelos maus. Ou seja, os bons se apegam a essa devoção e os maus fazem de tudo para colocar empecilhos, criticam, etc. O Dr. Plínio afirma que os maus fazem de tudo para contrariar e rebaixar a devoção ao Coração de Jesus. Eles dizem que é uma devoção sentimental, sem conteúdo teológico e que não deve ser admitida. Mas não é bem assim. O Sagrado Coração apareceu diversas vezes a Santa Margarida e a outros santos da igreja, demonstrando sempre ser caminho de salvação e também demonstrando ser um manancial de graças. Inclusive a Santa Sé várias vezes, por meio de documentos pontifícios, solenes e magníficos, recomendou essa devoção. Ela aprovou e estimulou a construção de igrejas, altares e imagens em louvor ao Sagrado Coração. Pois além dessa devoção, ela se é um caudal de graças. E quem prometeu isso foi Cristo, hein? Essa devoção também é um caminho seguro até o céu e é abrigo para os pecadores. Então, afirma Plínio Corrêa de Oliveira, Devemos dirigir a nossa alma ao Coração de Jesus como fonte de graças, calculada para as épocas difíceis que deveriam vir. Quer dizer que quem tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus pode pedir uma graça igual. E ele ainda continua, Isso porque nós somos cheios de cegueiras de todos os graus e ordens, E o pecado é aquilo que mais cega os homens. Peçamos ao Sagrado Coração de Jesus por intermédio do Coração Imaculado de Maria, pois por intermédio de Nossa Senhora obtemos as graças que nos curam dessas múltiplas cegueiras. E se pedirmos através de Maria, continua Plínio, Teremos feito um esplêndido pedido E estaremos a caminho de conseguir uma magnífica graça para nós, para nossas famílias e para o nosso Brasil. Sinceramente, eu achei esse texto simplesmente incrível. Olha, presta bastante atenção. A Revolução na França, citada pelo Dr. Plínio, foi um grande movimento político que poderia ter sido evitado. Bastava aquele país ter se consagrado ao Coração de Jesus. E não sou eu que digo, mas foi uma vidente do Coração de Jesus, Santa Margarida Maria Lacoque. E ela só afirmou isso, porque Nosso Senhor falou para ela. Sendo assim, se quisermos reparar as crises que afundam a nossa sociedade, nós precisamos do Coração de Jesus. Essa devoção precisa estar nas almas, nos corações, nas famílias, etc. Sem essa devoção, nós só podemos esperar o pior. E é por isso que a Associação propaga essa devoção, para restabelecer a fé nas famílias e para trazer o reinado do Coração de Jesus. Porque após isso, nós teremos a verdadeira paz. Agora eu fico por aqui. Caro devoto, olha, deixa eu te pedir uma coisinha, por favor. Não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar esse vídeo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém.